Oi, queridos alunos! Chegamos na aula número 30 do nosso curso de Estatística Indutiva, Teoria e Exercícios. Nesta aula de hoje, vamos fazer um exercício, que vai envolver eventos independentes, eventos de juntos, etc. Teremos, a partir desta aula, questões mais sofisticadas. A questão de hoje é uma questão do Ampec. Vamos à aula de hoje? Vamos lá! O exercício de hoje é o seguinte. Ampec diz, considere a terna S, sigma e P, onde S, diferente de vazio, é o conjunto universo, é o espaço amostral. Esse sigma é o conjunto dos possíveis eventos de P. É uma sigma álgebra. E P é uma medida de probabilidade. Verifique quais das afirmativas abaixo são verdadeiras V e falsas F. Vem a primeira pergunta. Se dois eventos são disjuntos, eles serão também independentes. É verdadeiro ou é falso? A pergunta 2 diz, para dois eventos quaisquer, A e B, a probabilidade de A é igual à probabilidade de A em T seção B complementar, mais a probabilidade de A em T seção B, em que B, com esse C em cima, é o complemento de B. Verdadeiro ou falso? Vem a 3. Se dois eventos A e B, sejam dois eventos A e B, em que a probabilidade de A é meio, a probabilidade de B é um terço, e se A e B são eventos mutuamente exclusivos, quer dizer, se são eventos disjuntos, então a probabilidade de B em T seção A complementar é igual a um sexto. Isso é verdadeiro ou falso? E vem a 4. Diz assim, se os eventos A, B e C, tais que a probabilidade de A em T seção B em T seção C, é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B vezes a probabilidade de C, pode-se afirmar, então, que esses eventos são independentes? Eu preciso responder se é verdade ou é falso cada item desse. Vamos à solução. 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 A primeira afirmação diz, se dois eventos são disjuntos, eles serão independentes. Isso é verdadeiro ou é falso? Olha, nós aprendemos nas aulas anteriores, que os eventos disjuntos não são independentes. É certo se a probabilidade de algum deles for 0 ou 1. Eventos disjuntos não são independentes. Há duas aulas atrás nós promovamos isso, demonstramos. É certo se algum deles tiver probabilidade igual a 0 ou probabilidade igual a 1. Então, a condição de ser disjuntos não implica independência. Disjuntos mutuamente exclusivos não implica independência. Portanto, o item está errado. Essa afirmação, ela é falsa. 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 Então, F. Falsa. A primeira é falsa. A primeira é falsa. Legal, legal, né? Falsa. Então, vamos completar. A primeira é falsa. F de falsa. Respondemos a primeira. Então, item 1. Falso. Está respondido. Agora, item 2. O item 2 diz. Para dois eventos quaisquer a e b, a prunidade a interseção é igual a prunidade a interseção b complementar, mais a prunidade de a inter b. Em que b com esse índice c em cima é o complemento de b. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos ver. Então, respondendo o item 2. Então, eu disse o seguinte. Eu tenho dois eventos a e b. Então, repare aqui o espaço amostral. Você tem aqui a representação do evento a e do evento b. Ele diz que a prunidade a é igual a prunidade a interseção b complementar, mas a prunidade a interb. Vamos ver. Vamos ver. O que seria a probabilidade de a? A probabilidade de a seria quem? Isso seria a probabilidade da união. Dessa parte aqui, o a, então, seria a união dessa parte. E o que seria essa parte? Essa parte é o a interseção b complementar. Ocorre o a e não ocorre o b. Então, seria essa parte. A união de a interseção b complementar. Isto, a união com essa parte aqui, com essa parte aqui. E o que é essa parte aqui? Essa parte aqui é o a interseção b. Então, a união com a interseção b. Aí, eu teria o evento a. Logo, a pula de a seria a praia disso. Mas, observe que esses dois eventos, esses dois eventos, a interseção b complementar e a interb, esse evento com esse evento, eles são disjuntos. São disjuntos. Já que eles são disjuntos, pelo axioma 3, nós aprendemos que a união, essa união de eventos disjuntos, pelo axioma 3, é a probabilidade da soma. A probabilidade da união é a probabilidade da soma. Logo, podemos dizer que a probabilidade de a, como são disjuntos, vai ser a probabilidade do primeiro evento, probabilidade de a, interseção b complementar, mais a probabilidade de segunda, a probabilidade de a, interseção b. Chegamos a isso aqui. E essa é a expressão que ele apresentou lá em cima. Essa é a mesma expressão que você tem aqui. Então, a informação 2 é verdadeira. A informação 2 é verdadeira. 2 é verdadeira. Termos é verdadeira. É vi. É vi. Então, 2 é verdadeira. Então, podemos ir lá e responder. A 2 é verdadeira. Então, vamos lá. A 2 é verdadeira. Então, 2 é verdadeira. Respondemos a informação 2. Respondemos a 2. Agora, vamos vir a 3. Informação 3 diz o seguinte. Se dois eventos a e b, sejam dois eventos a e b, porque a probabilidade de a é meio, a probabilidade de b é um terço. Se a e b são mutuamente exclusivos, quer dizer, se são disjuntos, então a probabilidade de b, interseção a complementar, é igual a um sexto. Isso é verdade ou é falso? Vamos lá. Então, a afirmação 3. A afirmação 3 diz que a e b são mutuamente exclusivos, quer dizer, se são disjuntos. E eu quero saber esta probabilidade. Quem é a probabilidade de b, interseção a complementar? Como é que é isso aqui? Em das aulas anteriores, você aprendeu essa fórmula. Essa fórmula é a probabilidade de b, menos a probabilidade de a interb. B, menos a probabilidade de a interb. Mas nós temos que a e b são mutuamente exclusivos. Como a e b são mutuamente exclusivos, a e b são mutuamente exclusivos, isso implica que a interseção entre a e b é igual a vazio. Logo, a interseção b é igual a vazio. Portanto, podemos afirmar que a probabilidade de a interb é igual a zero. Logo, esta probabilidade aqui, esta probabilidade é igual a zero. Logo, ficamos com a probabilidade de b. E a probabilidade de b, ele deu que é um terço. Essa probabilidade é um terço. Um terço. Mas ele falou que era um sexto. Ah! Então, essa informação é falsa. O item 3, essa informação 3, é falsa. Então, 3 é falsa. 3 é falsa. Então, podemos responder. O item 3 é falso. Então, a afirmação 3, vamos lá. A afirmação 3 é falsa. É falsa. Então, 1 é falsa, 2 é verdadeira e 3 é falsa. Agora, só falta responder a afirmação 4. A4 diz que sejam os eventos A, B e C, tais que a probabilidade de A interseção B interseção C, é igual a probabilidade de A, vezes a probabilidade de B, vezes a probabilidade de C. Pode-se afirmar que estes eventos são independentes. Isso é verdade ou é falso? Isso é verdade ou é falso? Vamos lá. Vamos responder a 4. Está dizendo que A, B e C satisfaz essa condição. Ora, então, são independentes? É verdade ou é falso? A afirmação 3 é falsa. A afirmação 3 é falsa. Nós vimos na aula anterior que se A, B e C A, B e C são independentes, são independentes 3 a 3. 3 a 3. Isto não implica, não implica que A, B e C são independentes. não posso afirmar isso. Não posso afirmar isso. Para afirmar independência, eu precisaria verificar 4 condições. Ora, eu teria que fazer o seguinte, A, B e C A, B e C são independentes, esses 3 eventos são independentes, se eles satisfazem 4 condições, aí eu teria que verificar que a probabilidade de A inter B é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Teria que verificar se a probabilidade de A inter C é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de C. Teria que verificar se a probabilidade de B inter C é igual a probabilidade de B vezes a probabilidade de C e teria que verificar se a probabilidade de A inter B e inter C é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B vezes a probabilidade de C. Isto aqui ele deu, mas esses 3 aqui, ele não informou. não informou. Eu teria que verificar 4 condições. Não adianta verificar apenas essa aqui. Portanto, se são independentes 3 a 3, que é o caso, não posso afirmar que são independentes. Olha, não posso afirmar. Teria que ser independente também 2 a 2. Logo, a afirmação 4 é falsa. A afirmação 4 é falsa. Falsa. Então, F é falsa. Vamos lá completar as respostas. Então, respondemos o item 1, item 2, item 3 e o item 4. Item 4 é falso. Resumindo. A, item 1 é falso, item 2 é verdade, item 3 é falso, item 4 é falso. Então, item 1 é falso, item 2 é verdadeiro, item 3 é falsa, item 4 é falsa. Questão interessante, né? Não é uma questão difícil, você precisa ter os conceitos arrumadinhos na sua cabeça. Mas, vamos ter várias questões bonitas. Vamos fazer agora uma bateria de exercícios antes de entrar em variáveis aleatórias. Vamos ter algumas aulas só com exercícios mais sofisticados. Eu desejo a todos uma boa sorte, felicidades, e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá. Obrigado e até lá.